Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! É o seguinte, a gente está trazendo mais um vídeo agora para vocês. Outro vídeo que eu estou demorando para trazer, eu sei, me desculpem. Mas é lá do canal do nosso querido e demado vício nerd, onde ele está falando da 4Kids. One Piece da 4Kids é pior do que você pensa. Bom, pela thumbnail, pelo visto, parece que ele está falando a respeito aí das censuras. E realmente as censuras são bem ridículas. Eu não assisti One Piece todo, eu não lembro agora, eu acho que eu parei no 70, 72, no caso do episódio 72. Se eu não estou enganado. Não lembro se eu cheguei a ver alguma censura. Eu sei que tem algumas versões desse anime, que o Sanji, por exemplo, que é o que eu vi na thumb, que ele aparece lá com um cigarro, ao invés do cigarro ele aparece com um pirulito no lugar. Bom, enfim, eu não sei exatamente, mas provavelmente deve ser isso. Mas bora ver aqui todos os pontos que ele vai colocar naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E Rita já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Então sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu-a... Depois de muita espera, finalmente poderemos assistir o antes dublado e sem censura. Como deveria ter acontecido... HÁ 15 ANOS ATRÁS! Desculpa. Mas sério, é um pouco revoltante. Você pensar que um dos animes de maior sucesso de todos os tempos, onde temos um protagonista que é confirmadamente brasileiro, só está sendo dublado agora. Mas ao invés disso, foi dublada uma versão que mais parece uma piada de mau gosto e que nem deveria ser chamada de One Piece, porque de One Piece não tem nada. No vídeo de hoje, não só iremos relembrar daquela versão bizarra da 4Kids, como também iremos dar o ponto de vista da própria 4Kids, do porquê ela fez o que fez, e também falar porquê essa versão foi dublada na época, ao invés da versão original japonesa. Se quiser me seguir nas redes sociais, estão no comentário fixado, e vamos para o vídeo logo. Bora ver. One Piece estreou no Japão em 1999, porém somente em 2004 que One Piece foi lançada nos Estados Unidos pela distribuidora 4Kids, distribuidora essa que ficou famosa por ter adaptado animes como Pokémon e Yu-Gi-Oh para o público ocidental, retirando qualquer tipo de referência à cultura japonesa, mudando diálogos e até mesmo fazendo intervenções digitais, como por exemplo trocar comida japonesa por um hambúrguer. Além de, claro, censurarem qualquer tipo de cena que possa ser considerada violenta, imprópria ou ofensiva. E apesar de muitas das censuras que foram aplicadas nessas duas séries serem bem chatas e ridículas, de certa forma ainda era algo assistível. Mas com One Piece a parada foi dose. E uma entrevista em 2010 ao Anime News Network, um homem com o nome de Mark Kirk, que foi ninguém menos que o vice-presidente de mídia digital da 4Kids Entertainment, nos deu uma visão bastante surpreendente, e por incrível que pareça, me fez até odiar um pouco menos a 4Kids. Primeiro quis deixar claro que ele não estava lá quando isso ocorreu, e que provavelmente a 4Kids adquiriu One Piece junto de um pacote com outros animes, e que a empresa não chegou a analisar adequadamente as séries antes de licenciá-las. Só que o anime falou, humm, parece bom, tem ótimas avaliações lá no Japão. É o suficiente. Ou seja, a 4Kids fechou o acordo de licenciar One Piece sem saber o quanto a série era violenta e inapropriada, e ela não podia abandonar o licenciamento pois seria um ato ilegal. Depois que a 4Kids percebeu que a série não era apropriada para seu público-alvo, que eram crianças de 7 a 11 anos, a empresa decidiu editá-la para transformá-la em uma série infantil, até que tivessem a oportunidade de retirar legalmente a licença. O plano de retirar o licenciamento funcionou, porém, causou um belo dano a sua reputação, sendo considerada uma das piores licenças da empresa. Desde então a 4Kids estabeleceu um conjunto mais rígido de diretrizes e verificações para que algo como One Piece não aconteça novamente. Algumas dessas edições foram baseadas nas normas de censura que os canais da TV tinham nos Estados Unidos, que eram bastante rígidas, como por exemplo eliminar todo o sangue da série, por menor que seja, trocar todas as armas de fogo por armas de brinquedo, como por exemplo na série que tentam matar Shanks com uma pistola com uma rola na ponta. Sério isso, cara? Pô, mano, tá de brincadeira, cara. É sério isso, mano. Na moral, tá de sacanagem. Mas é uma porcaria. Ó, quando a Belmer tenta deter a Long com uma pá. Meu Deus. Todas as bebidas alcoólicas foram substituídas por sucos ou águas. Qualquer tipo de referência à cultura japonesa foi eliminada. A nudez também. E a censura que é mais lembrada até hoje é a do cigarro do sangue, que virou um pirulito. Na minha opinião, nem é tão zoado comparado ao Smokey, que fica soltando fumaça pela boca. Aliás, o nome dele nessa versão não é Smokey, sim Chaser. Esse desse cara aí, eu acho que esse daí eu lembro. Quando eu assisti One Piece, ele ficava soltando fumaça. Assim, pra mim, como eu não conheço muito onde o One Piece ainda, quando eu vi, eu achava que era alguma coisa da comandomia que ele comeu. Sei lá, algum poder dele, sei lá, específico. Mas não, era só o cigarro que foi tirado mesmo. Que merda. Qualquer tipo de conotação religiosa, como por exemplo a espada de Mihaki, que lembra muito uma cruz. O problema é que eles esqueceram de editar a espada na abertura. Ou esse outro erro aqui que o céu sobrepõe o chapéu do Luffy. Toda a trilha sonora foi refeita e a abertura deixou de ser a música Wee Haa, para se tornar um rap. Ah, mas quem dera se fosse só isso, mano. O roteiro do anime também foi completamente alterado. Momento muito dramático envolvendo mortes foram amenizados. Ao invés de certos personagens morrerem, eles iam para um calabouço. O que acham de uma linda cama em um calabouço pelo resto dos seus dias? Ué, mas não é. É um processo excessivo de trocadilhos e piadas pastelonas, mesmo em momentos sérios. Essa cena aqui, por exemplo, mano, eu morri de rir da primeira vez que eu vi. De tão ridícula e patética que ela ficou. Mudança de personalidade nos personagens e algumas situações na história foi completamente alterada. Como por exemplo, quando o Luffy dá de cara com a baleia lá, boom. Já na versão da 4Kids, a baleia lá, boom, simplesmente não existe. Ele dá de cara com o iceberg, porque sim, né? Além de outras milhares de modificações que deixaram a trama ridiculamente infantil. Outra coisa que era bem zoada, além da censura em si, era a dublagem americana da 4Kids, mano, que era muito forçada. Principalmente a voz do Sandy. Segundo o próprio dublador da versão da 4Kids, David Moore, os diretores do roteiro forçavam o dublador a fazer um sotaque super estereotipado do Brooklyn. Mano? Não é. Também consertaram isso na versão brasileira, já que a voz do Wendel ficou perfeita no personagem. Esse idiota espera que você fique com raiva e o ataque com a guarda baixa. A 4Kids licenciou apenas os primeiros 143 episódios, mas devido a grande quantidade de censura, chegando a pular vários arcos e episódios do anime, os 143 episódios foram reduzidos para 104. É claro que esse monte de cortes e modificações causou várias inconsistências na história, chegando ao ponto de ser uma série totalmente diferente da história criada por Eiichiro Oda, se tornando uma completa piada na internet, e sendo completamente detonado pelos críticos. Em março de 2006, a 4Kids começou a ter seus primeiros problemas financeiros, e por causa disso decidiu se concentrar em suas próprias propriedades, ao invés de propriedades licenciadas. E embora One Piece e outras produções compensassem os resultados, em dezembro daquele mesmo ano, a 4Kids divulgou um comunicado anunciando o cancelamento da produção. E com isso, em abril de 2007, a distribuidora Funimation conseguiu os direitos da série nos Estados Unidos, e desde então, relançou os episódios do anime com uma nova dublagem mais próxima da original japonesa, algo que foi bem recebido pelos fãs e pelos críticos. Já a 4Kids, lá foi a falência, mas isso não é assunto para esse vídeo, já que o tema principal é One Piece. Enquanto o público norte-americano ganhava uma nova chance, com uma série agora nas mãos da Funimation, o pesadelo só estava começando para o público da América Latina. No Brasil e no restante da América Latina, a série é distribuída pela Toy Animation desde 2005. Naquela mesma época, a mesma rompeu sua parceria de maneira inesperada com a sua antiga subsidiária na América Latina, a Clover Ray, e passou a cuidar por conta própria de suas licenças. Na época, a Toy tomou uma decisão bastante controversa. Ao invés de trabalhar com a versão original japonesa de One Piece aqui na América Latina, eles preferiram trabalhar com a versão censurada pela 4Kids, por ser mais barata. E assim foi. A versão americana do anime começou a ser dublada ainda em 2005 no estúdio DPN Santos, em São Paulo, com Wagner Fagundes na direção e dublando Luffy, que na versão da 4Kids se chamava Ruffi. E no ano seguinte, em 2006, o anime estreou no Cartoon Network. Dois anos depois, em 2008, estreou na TV aberta pelo SBT. E como eu disse, a Toy só dublou a versão da 4Kids por ser mais barato. Mas o barato saiu caro. O anime não fez o sucesso esperado. Um anime que tinha o mesmo potencial de fazer o sucesso que fez Dragon Ball. E recebeu diversas críticas por causa da censura. Com o surgimento da internet, muitos telespectadores ficaram sabendo das edições feitas pela 4Kids, o que também incentivou o cancelamento da série na região. O fracasso foi tanto que só dublaram 52 episódios no Brasil, que equivale aos 84 na versão japonesa. E com isso, a série ficou adormecida por anos na América Latina. Até que em 2018, Daniel Castanheda, diretor de licenciamento da Toy Animation na América Latina, disse que havia planos concretos de redublar série para um relançamento. E no ano seguinte, em 2019, a dublagem brasileira de One Piece retornou após um longo riato. Mas dessa vez pelo estúdio Unidub. Não só os novos episódios passaram a ser dublados, como também os antigos episódios receberam uma nova dublagem, usando agora como base a versão original japonesa. Sem cortes e sem censura. Como deveria ter acontecido há 15 anos atrás. Muita coisa. A maioria dos dubladores da antiga dublagem da DPN chegaram a ser chamados novamente para fazer teste. Porém, acabaram não passando pela aprovação do cliente, no caso a Toy. Como Wagner Fagundes, que foi substituído pela Carol Valença. É porque eu vou ser o rei dos piratas. Já alguns acabaram voltando, como foi o caso do Wendel, que voltou a dublar o Sandy na nova versão que está disponível na Neliflix. É, demorou apenas 15 anos, mas finalmente aconteceu. E que essa versão da 4Kids seja esquecida. Por favor. Ou lembrada para a gente fazer uns belos memes. Sandy, fica aí chupando esse pirulito. E você, o que achou de toda essa história envolvendo One Piece e 4Kids? E o que você está achando da nova dublagem de One Piece, hein? Comenta aí, por favor. Bom, tá aí galera, a opinião aí do nosso querido amado vício nerd sobre One Piece. Eu fiquei sabendo que tem aí na Netflix agora, os novos episódios... Não novos episódios, eu falei besteira. É a dublagem, tá bom? Falei besteira aqui. É a dublagem de One Piece. Eu até estou pensando em assistir novamente. Parece que é com essa versão que ele falou aí, que é a versão que deveria ser, a dublagem e tal. Enfim, eu vou ver se eu consigo assistir de novo, que eu não lembro de muita coisa. E quando eu assisti, eu lembro que eu assisti legendado, né? Então eu vou ver se eu consigo assistir dessa vez dublado. Mas eu cheguei a pegar uma época aí, na época que passava no SBT, por exemplo. Eu achava bem legal a dublagem anterior, no caso do Luffy, mas essa daí dessa menina aí, sei lá, eu não curti muito não. Mas enfim, né? Vai que com o costume aí de eu assistir, de repente eu não sei quantos episódios já foi liberado. Mas eu vou ver se eu consigo assistir também pra poder reacompanhar esse anime aí. Eu vou tentar, né? Porque, pô, o anime é longo demais, mano. Na moral. E cara, mano, eu não entendo, cara. Por que que esses caras fazem essas censuras assim, sem sentido, cara? Nada, o cara, o negócio nada a ver. Aquela da pistola com a rolha na ponta, mano, foi a coisa mais ridícula do mundo, cara. Mano, eu não tinha visto isso na época. Mano, se fosse pra colocar essas censuras ridículas, era melhor nem ter comprado o anime ou pegar a licença, melhor dizendo, pra poder passar esse anime, pra poder não passar esse vexame que eles tão passando agora, né? Quer dizer, que passaram, né? Porque, né? Enfim, faliram. Enfim, paciência. É isso, meninos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigados a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react e o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição. Aguardem mais vídeos que eu estarei trazendo bem mais. Comentem os vídeos que vocês quiserem que eu traga aí do Vício Nerd e outros canais também que eu estarei assistindo com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. É nesse estilo? É desse jeito? Alexandre tá na rádio e se eu tô ficando de graça, então vai levar no queixo. Que mané, soco no queixo. O que, garoto? Quero ver você tentar. Tá bom, você me convenceu. Eu vou me inscrever. Alexandre Márria Baaaaa. Báááá. Bááááá. Bááááááááááá.